Vamos explorar juntos o mundo das pimentas. Especial Pimentas by Mr. Cats Das mais ardidas as bem aromáticas, existem diversos tipos de pimenta que emprestam as suas cores e sabores para os pratos salgados e para os doces também. Por que não? Além disso, as pimentas oferecem muitos benefícios para a nossa saúde. Você sabia disso? Essas especiarias são uma boa pedida tanto para o nosso paladar quanto para dar aquela forcinha para o nosso corpo funcionar bem. E se você é um fã de comida com personalidade como eu, vai gostar de saber mais sobre as principais variedades da pimenta. Vamos lá? Como identificar os tipos de pimenta? O principal ponto para distinguir os diferentes tipos de pimenta é a sua classificação biológica, conforme os termos Tiles e Piper. Tiles pertence ao gênero Capsicum. Nesse caso, a substância responsável pela ardência é a Capsicina, Piper. São grãos ou flores que contêm uma substância chamada Piperina, como a responsável pela sensação do ardor. E fique de olho no especial Pimentas by Mr. Cats. Explore comigo o mundo das pimentas. Usar ervas nas comidas é saudável e delicioso. Uma verdadeira alquimia. Comida de verdade faz bem para a saúde. By Mr. Cats. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.